Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Como você está hoje? Espero que bem, já preparado aí pra avalanche de conteúdo Porque galera, chegou muita coisa pra gente poder comentar nessa semana sobre Assassin's Creed Valhalla E o crossover entre Cassandra e Eivor, Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Odyssey é a bola da vez Vocês já viram hoje pela manhã o conteúdo onde eu mostrei o meu primeiro contato, o gameplay completo na verdade Do conteúdo, se você ainda não viu, vai lá, clica no cardzinho que está aqui passando, dá uma olhada Depois a gente vai fazer em live também, vai ser uma delícia E galera, é o seguinte, nesse conteúdo nós encontramos algumas coisas pelo mapa E eu gostaria de estar mostrando pra vocês os três mais significativos Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro que auxilia muito o trabalho que eu faço Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva também É um prazer tê-lo aqui e avalie, quem sabe, a possibilidade de ser membro do canal Pra ganhar também benefícios exclusivos, beleza? Bora lá! O primeiro item que nós vamos encontrar, pelo menos que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês a localização e tal Se chama Espada do Herói E não é nada mais, nada menos aí que a famosíssima COPS, né? A arma que a Cassandra utilizava como espada em Assassin's Creed Odyssey Galera, ela está aqui no jogo homenageando esse conteúdo e você pode conseguir Olha lá, essa espada foi presente de uma amiga pra garantir que ela nunca seja esquecida E a gente sabe o que está rolando, né? Não tem lore, nada envolvido, tá pessoal? Vou mostrar como vocês vão pegá-la Mas antes, dá só uma olhada nos atributos, ó Aumenta o dano de assassinato e dano furtivo quando equipado Dando um bônus aí de mais 15 de dano de assassinato e mais 15 de dano furtivo também Pra você pegar, basta você vir exatamente neste ponto do mapa aqui, ó Segue a fita! E aí E assim ficou pronto. O próximo item é nada mais nada menos também que a lança de Leônidas. É, olha aí, mano. Quem disse que nós não iríamos conseguir usar a lança, né, num gameplay, né, tudo liberado? Pois é, em Valhalla você consegue. Lá no Odyssey a gente tinha um glitchzinho pra trazer a lança inteira, né? Aqui ela tá inteira. E eu sei que na lore a Cassandra deixou ela, a lança com seu amigo e até que o poder se acabou e tal. Mas tá aqui, galera. Esquece a lore dessa vez, tá? Tudo é elemento de gameplay. Essa lança já foi empunhada pelo rei Leônidas na Batalha das Termópilas. Dizem que a força de 300 homens irradia da sua lâmina. Olha só os atributos disso, pessoal. Aumenta ataque, dano corpo a corpo, dano à distância e dano de aptidão quando tiver pelo menos um espaço de adrenalina preenchido, tá ligado? Mais 10 de ataque, 15 corpo a corpo, 15 dano à distância e 20 de aptidão, cara. Basicamente, ela vai te dar um boost em tudo. E se não bastasse tudo isso, ela também tem uma aparência peculiar, olha só. Ela fica energizada, digamos assim. Da hora, né? Pra você conseguir, basta você vir exatamente neste ponto do mapa que eu tô mostrando aqui pra você. Pessoal, fora isso. Nós temos vários artefatos no mapa, né? E dessa vez, nós conseguimos um conjunto completo de tatuagens também. Saca só, mano. Legal pra caramba, né? É muito bacana. Lembra bem. É uma homenagem, né? A Cassandra, claro, né? Olha o nome do conjunto de tatuagens, né? Claramente, você já percebe. E pra você tá buscando, né? Cada uma delas, cada uma das partes, você vai seguir o restante do vídeo que eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Já agradeço desde já a companhia de vocês, o carinho, a energia, tudo... Cara, tá sendo muito bom produzir conteúdo de Valhalla em massa. Fazer um bom tempo que isso não acontecia, né? E poder fazer isso de novo é animal. Principalmente com você aqui comigo. Então, obrigado desde já. Fica agora com o restinho do vídeo mostrando a localização de cada uma das tatuagens. E só vamos, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.